Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para tratar do Teorema de Tales. Espero que vocês aproveitem e tenham um bom estudo. O Teorema de Tales é um dos teoremas, se não o teorema mais antigo da história da humanidade. Quando nós nos referimos ao termo teorema, nós estamos dizendo uma lei matemática, que é tida como uma verdade absoluta. Então Tales era filósofo grego e matemático também, dono de uma academia em Mileto, um dos primeiros grandes matemáticos a escrever teoremas na sua academia. E o que esse teorema diz? Que o segmento AB dividido pelo segmento BC se é igual ao segmento DE dividido pelo segmento EF. Ou seja, existe uma proporção entre os segmentos devido ao paralelismo dessas retas. Como assim? Vamos ver um exemplo numérico. Suponhamos que essa reta R e a reta S sejam ruas. E eu consigo medir a distância dessas ruas até tocarem as outras ruas paralelas. Então nós temos uma rua medindo 1 km, um segmento dessa rua medindo 1 km, e a outra na frente dela medindo 1,2 km. Se o próximo segmento mede 2 km, quanto medirá o segmento que está à sua frente? Irá manter uma proporção. Como de 1 km para 2 dobrou, então de 1,2, qual será o outro valor? O dobro, que é 2,4. Isso é bem intuitivo, mas vamos fazer como se nós não soubéssemos do valor, vamos chamar de X. E como que nós faríamos isso matematicamente? Aplicando o Teorema de Tales, temos que 1 km dividido para 2 km, isso é igual a 1,2 km dividido para X. Façamos uma regra de 3. 1 vezes X é igual a 2 vezes 1,2. 1 vezes X é igual a X, e 2 vezes 1,2 é 2,4. Logo, o valor de X é 2,4 km, como vimos anteriormente. Resolvamos agora o exercício da página 62, questão 3. Determine as medidas de X e Y indicadas nas figuras abaixo, sabendo que as retas R, S, T e U são paralelas. Iniciamos então com o item A. Para encontrar o valor de Y, basta utilizar o Teorema de Tales. 6 dividido para 10 é igual a 9, dividido para Y. Basta fazer a multiplicação cruzada. 6 vezes Y é 6Y. Isso é igual a 10 vezes 9, que é 90. Então, resolvendo essa equação, 6Y é igual a 90, temos que Y é igual a 15. Para encontrar o valor de X, façamos 6 dividido para X. Isso é igual a 9, dividido para 21. Fazendo a multiplicação cruzada, temos que X vezes 9 é igual a 9X, e 6 vezes 21 é igual a 126. Resolvendo a equação, temos que X é igual a 14. No item B, façamos uma rotação para facilitar melhor a visualização do problema. Vamos ampliar um pouco a imagem. Para encontrar o valor de X, apliquemos o Teorema de Tales. Observem que vai haver uma pequena variação dessa questão para a questão A. Bom, utilizando o Teorema de Tales, mais 3 dividido para X, vejam que o X é a soma de dois segmentos. Então, isso é igual a 5, dividido pela soma de dois segmentos, 5 mais 10. Novamente, 3 dividido para X é igual a 5, dividido para 5 mais 10. Apliquemos agora uma multiplicação cruzada. X vezes 5 é igual a 5X. E 3 vezes 5 mais 10 é 3 vezes 15, que é 45. Então, temos que 5X é igual a 45. Então, resolvendo a equação, X é igual a 9. Para encontrar o valor de Y, também apliquemos agora o Teorema de Tales. Y dividido para 5. Vejam que eu não divido para 3, eu divido para 5, porque o segmento cujo Y pertence é o segmento verde. Então, mantenhamos-se ainda sobre o segmento verde. Então, Y dividido para 5 é igual a 7,5 dividido para 3. Aplicando a regra de 3, meio pelos extremos, o X-men, nós temos que Y vezes 3 é 3Y e 5 vezes 7,5 é 37,5. Resolvendo a equação, temos que Y é igual a 12,5. Vamos resolver agora uma questão da página 63. Bom, peguem as apostilas de vocês e preencham, tudo bem? Resolvam na apostila e depois vocês podem me mostrar por via WhatsApp. Questão 6, da página 63. 3 terrenos com frentes para a rua A e B estão representados na figura a seguir. As divisas entre os lotes são paralelas entre si e perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem, respectivamente, 54 metros, 72 metros e 90 metros sabendo que a frente do lote 2 para a rua B mede 80 metros calcule as medidas das frentes dos lotes 1 e 2 para a rua B. Então, essas frentes dos lotes 1 e 2 para a rua B eu chamei de X, chamei de Y, como vocês podem observar na imagem. Então, chamando de Y a medida de frente para o lote 1 para a rua B, nós temos pelo teorema de Tales que 72 dividido para 54 isso é igual a 80 dividido para Y. Então, fazendo a regra de 3, 72Y é igual a 4.320 resolvendo a equação Y é igual a 60. chamando de X a medida da frente do lote 3 para a rua B temos pelo teorema de Tales que 90 dividido para 72 isso é igual a X dividido para 80. Fazendo a regra de 3 multiplicando o cruzado 72X é igual a 7.200 resolvendo essa equação do primeiro grau temos que X é igual a 100. portanto, as medidas pedidas são 60 metros e 100 metros respectivamente. Vejamos agora uma das aplicações do teorema de Tales na física num conteúdo que vocês vão estudar no segundo ano do ensino médio chamado termometria. termometria espero que vocês compreendam escalas termométricas e o teorema de Tales para medir a temperatura de um corpo foi desenvolvido um aparelho chamado termômetro que consiste basicamente em um tubo de vidro e um bulbo com mercúrio quando a temperatura do termômetro aumenta as moléculas de mercúrio aumentam sua agitação fazendo com que este dilate preenchendo o tubo capilar para cada altura atingida pelo mercúrio está associada determinada temperatura Existem alguns tipos de escala termométrica No Brasil se utiliza a escala Celsius cuja unidade de medida é grau Celsius para a água por exemplo a nível do mar a uma pressão de 1 atm 0 grau Celsius corresponde a sua temperatura de fusão que é quando a água congela e 100 grau Celsius a temperatura de ebulição que é quando a água começa a evaporar Nos Estados Unidos e na Inglaterra a escala adotada é o Fahrenheit para essa escala a água congela a 32 graus Fahrenheit e ferve a 212 graus Fahrenheit as temperaturas de 0 grau e 32 graus Fahrenheit são correspondentes assim como 100 graus e 112 graus Fahrenheit também podemos estabelecer uma proporção entre os segmentos como entre os segmentos que representam os intervalos formados por pares de temperaturas correspondentes essa proporção é uma consequência do teorema de Tales acompanhe um exemplo determina a temperatura em graus Fahrenheit que corresponde a 36,5 graus Celsius no esquema ao lado observe que Tf é a temperatura em graus Fahrenheit que corresponde a 36,5 graus Celsius então usando o teorema de Tales nós temos que essa variação de temperatura que é 36,5 graus Celsius menos 0 graus Celsius dividido pela variação do termômetro todo que vai de 100 graus Celsius a 0 graus Celsius isso é igual a variação de temperatura em escala Fahrenheit que é Tf menos 32 graus dividido pela variação toda que é 212 menos 32 bom resolvendo essas subtrações nós temos que 36,5 dividido para 100 isso é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido para 180 bom o que eu fiz aí por enquanto foi só resolver as subtrações que representam as variações de temperatura fazendo agora a regra de 3 nós temos que 100 vezes temperatura em Fahrenheit menos 32 isso é 100 vezes temperatura em Fahrenheit menos 3200 isso é igual a 36,5 vezes 180 isso é 6570 resolvendo a equação passando 3200 somando para ambos os lados nós temos que 100 vezes a temperatura em Fahrenheit é igual a 9770 então a temperatura em Fahrenheit é 97,7 graus Fahrenheit portanto 36,5 graus Fahrenheit é igual a 97,7 graus Fahrenheit eu recomendo todos que estão assistindo o vídeo estarem com o apoio tanto da portila quanto do caderno ao lado para que você pause o vídeo e confira as contas tudo bem essas continhas são elementares e todos eu acredito que tenham potencial para resolvê-las em necessidade de dúvida caso haja dúvida se não vocês não precisam pausar o vídeo utilizando o mesmo raciocínio vamos agora deduzir uma fórmula geral para converter temperatura em Celsius para Fahrenheit ou vice-versa então usando o teorema de Tales nós temos que temperatura em Celsius menos zero dividido por 100 menos zero ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 212 menos 32 operando as subtrações e multiplicando agora por 20 ambos os lados para simplificar nós temos a seguinte fórmula a temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9 essa fórmula vocês vão utilizar bastante no segundo ano do ensino médio quando vocês precisarem fazer essas conversões na disciplina de física no conteúdo de termometria espero que vocês tenham entendido caso vocês tiverem dúvidas lembrando que na sexta-feira nós vamos ter uma live para tirar essas dúvidas então anotem aí caso vocês tenham tido dúvidas para fixar o conteúdo visto anteriormente vamos resolver a questão 7 da página 72 Kátia encontrou um termômetro com marcação numa escala desconhecida havia apenas dois números com marcação legível para encontrar a temperatura marcada naquele momento Kátia achou uma boa ideia fazer medições com sua régua em centímetros conforme a figura a seguir qual o valor que Kátia encontrou para a temperatura X bom vamos usar teorema de Thales X menos 27 dividido para 21 menos 27 que é essa variação de temperatura se é igual a variação de 3 centímetros dividido pela variação de 3 centímetros mais 5 centímetros assim resolvendo a subtração 91 menos 27 nós temos 64 e 3 mais 5 nós temos 8 façamos a regra de 3 X menos 27 vezes 8 isso é 8X menos 216 e 64 vezes 3 é 192 somando a equação ambos os lados por 216 temos que 8X é igual a 192 mais 16 então 8X é igual a 408 bom dividindo ambos os lados por 8 nós temos que X é igual a 408 dividido por 8 então X é igual a 51 alternativa C atividades resolva o caderno de atividades páginas 29 a página 33 as dúvidas serão tiradas na live da sexta-feira grande abraço pessoal muita saudade de vocês até a próxima tchau